No mundo das celebridades, a fofoca quente do momento gira em torno da matriarca da família Camargo, Zilu, que decidiu abrir o coração sobre a participação de sua filha, Vanessa Camargo no Big Brother Brasil. Em um desabafo surpreendente Zilu Camargo afirmou que todos cometem erros e que é fundamental aprender com essas experiências. A ex-esposa do sertanejo Zezé de Camargo usou suas redes sociais para compartilhar seus sentimentos, destacando que a exposição no reality pode trazer desafios e críticas intensas. Minha filha é forte e corajosa. No BBB, todos estão sujeitos a julgamentos, mas é importante lembrar que somos humanos e cometemos erros. O fundamental é aprender e evoluir, declarou Zilu. A declaração da mãe rapidamente gerou debates nas redes sociais com fãs e seguidores expressando apoio e curiosidade sobre o que teria motivado esse desabafo. Será que Zilu está se referindo a algum acontecimento específico dentro da casa mais vigiada do Brasil? Enquanto a participação de Vanessa Camargo no BBB continua a atrair atenção, Zilu deixa uma mensagem de compreensão e empatia, lembrando a todos que a vida pública não é fácil e que a família está unida, independentemente dos desafios enfrentados. Fãs e espectadores agora aguardam ansiosamente para ver como essa revelação afetará a trajetória da Vanessa no programa, e como mãe e filha lidarão com os altos e baixos da exposição na mídia. E aí, o que você achou do desabafo da Zilu sobre a Vanessa Camargo? Digita sua opinião aqui nos comentários pra gente saber. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like. Até a próxima da gatinha.